Você pode imaginar Quantas vezes eu tentei Mas como eu posso acreditar No que eu não posso entender Pois as palavras são em vão Se não tocar meu coração Se não tiver amor não faz sentido não Quem pode amar Sem se ferir, sem se arriscar Olhar pra cruz e não se importar Não se deixe iludir Com promessas sem valor Só falar e não agir Teorias de amor Pois as palavras são em vão Se não tocar meu coração Se não tiver amor não faz sentido não Quem pode amar Sem se ferir, sem se arriscar Olhar pra cruz e não se importar Quem pode amar Sem se ferir, sem se arriscar Sem se ferir, sem se arriscar Olhar pra cruz e não se importar O amor O amor não é um comprimido Não pode ser Não pode ser comprimido Não pode ser comprimido Quem pode amar Quem pode amar Sem se ferir, sem se ferir, sem se arriscar Olhar pra cruz e não se importar Quem pode amar Sem se ferir, sem se arriscar Olhar pra cruz e não se importar Ainda não pode ser comprimido Sem se ferir, sem se ferir Se ferir, sem se ferir Se ferir, sem se ferir